Sim, gente, o vídeo foi dividido em duas partes. Esse aqui é um vídeo gravado pós, com o ônibus, para o início da segunda parte. Então, sem muitas delongas, pra quem não viu esse vídeo, pra quem já caiu direto nesse segundo vídeo, ele é a continuação do vídeo anterior aqui do canal, é um complemento direto, tá? Então, pra você entender o que eu tô falando aqui, você tem que assistir aquele primeiro, eu vou deixar linkado aqui no vídeo. Então, espero que vocês curtam o vídeo e, qualquer coisa, a gente conversa. Tchau, tchau! Então, a mais antiga ópera é lá por volta de 1590 a 1600, mais ou menos, e é uma ópera contando a história de Daphne, que, assim como no teatro mais antigo, né, eles pegavam da mitologia, tentavam contar a história de uma forma, de algo que já era conhecido, não vai ser diferente com a ópera, né? Eles tinham que ter um texto, um texto narrativo mais conciso, então eles pegavam essas mesmas histórias pra poder contar a história. E, claro, né, ela iria nascer na Itália, em Florença, no berço da civilização da ópera, né, que durante quase um ou dois séculos aí, todas as óperas eram cantadas em italiano. E o nome dos compositores, né, e barra investidores da peça, eu vou até ler, Giacobo Peri e Giacobo Cursi, e com o libreto de Otávio Rinutini. A ópera em si, ela foi perdida, tá? A ópera, ela não... a composição da ópera, ela não existe mais, que o que a gente diz da composição, a ópera que a gente diz, a peça da ópera, ela é composta por diversos elementos, né, onde a gente consegue fazer a separação. Que aí eu tenho a letra, né, cantada da ópera, né, que aí é o próprio enredo, né, da história, as partituras instrumentais, então não adianta só você ser compositor e querer ser escritor de uma ópera se você não entende de música, de canto, de composição. Então a ópera era composta pelo caderno com toda a partitura de todos os instrumentos que vão tocar naquela ópera. E o libreto, né, o libreto, o libreto é como se fosse o resumo, a sinopse, né, Ele é a narrativa da peça com alguns elementos, não só narrativos, mas como descritivos, né, do que tá acontecendo. Ele é um pouco mais separado e sem a parte técnica da composição. E esse libreto era vendido durante as óperas pras pessoas que iam assistir, pagavam, sei lá, 5 centavos por cada um. E você podia acompanhar a ópera, a história da ópera pelo libreto, né. Ainda hoje esses libretos existem, eles são vendidos, né, nas óperas que você vai assistir. Hoje, muito mais como souvenir do que como realmente um acompanhamento. A ópera de Daphne é um que foi perdido toda a ópera, mas foi preservado até hoje o libreto, né. O libreto, eu até tenho um aqui pra mostrar pra vocês, isso aqui é um libreto. Eu não sei, eu acredito que não seja da mesma forma que era feito antes, principalmente porque isso aqui tem imagens, tem cores e tudo mais. Mas, eu vou, não sei se vocês vão conseguir ver, mas vamos tentar, eu vou colocar aqui mais na parte da luz. O libreto, né, esse aqui é do Turadote, do Giacomo Puccini, do Teatro Municipal da Cidade de São Paulo. Essa peça aqui foi, passou em 2019, duas vezes, no meio e outra no final. E aí o libreto, ele tem a parte ilustrativa, né, aí vem todas as informações do Teatro Municipal, as pessoas que fizeram a adaptação, um meio que um enredo, né, um enredo não, né, um resumo de todas as pessoas que estavam lá, uma sinopse, por exemplo, de um patrocinador, de alguma coisa assim que tá ali falando sobre a ópera. Aí a ficha técnica, né, e aí um drama lírico dividido em três atos, esse aqui. O nome de todas as pessoas que participaram, e aí começam os atos, né, a sinopse de cada um dos atos. E aí, atum. Aí tem algumas fotos, e aí começa. Giacomo Puccini era italiano, essa peça é composta toda em italiano, e é uma história que se passa na China, né. E nos libretos, eu não sei se em todos, mas pelo menos os do Teatro Municipal e de algumas outras casas de ópera daqui de São Paulo, o libreto vem com a música cantada, a composição original, né, no italiano que tá sendo cantada, e a tradução no lado. Então, eu tenho todos os atos divididos. Aqui, no final, mais algumas, às vezes, até entrevista com algum participante, sinopse dos integrantes da peça. E é esse, exatamente esse libretto que é o que foi salvo dessa peça, dessa ópera do... da Daphne. E essa ópera, né, composta pelo Peri e pelo Corsi, né, eles eram... Ela foi financiada pelo próprio Corsi, né, que além de compositor, ele era mecena, né. Ele era o... um dos... acho que se eu não me engano, pelo menos pelas informações que eu consegui encontrar sobre ele, ele era o segundo maior mecena de Florença, né, depois dos Médicis, que a gente já conversou sobre eles em outro vídeo. O mecena, como eu já falei aqui nesse vídeo, eles eram pessoas que financiavam a arte, né, era o nome dado a esses patrocinadores, mas antes era mecena. E aí eu vou tentar falar um pouquinho sobre a história de Daphne, né, como a primeira ópera, a gente pode falar um pouquinho mais sobre ela aqui. E aí eu vou... eu vou ler, literalmente, a sinopse da ópera pra poder... a gente poder pegar o gancho aqui e até depois poder falar de outras óperas, se vocês quiserem. E Daphne conta a história de Apolo, o senhor das artes, da música e da medicina. O mais belo dos deuses que, certo dia, desafiou o deus do amor, dizendo que suas flechas eram mais poderosas do que a do pequeno Cupido. Para provar que as flechas do senhor das artes nada podiam, Cupido lançou uma flecha com um ponto de ouro no coração de Apolo, despertando nele a paixão pela bela Daphne, uma ninfa, filha do rio-deus, pneu. Não é pneu, tá, gente? É pneu. Em Daphne lançou-se uma flecha com ponta de chumbo, provocando repulsa por Apolo. Para fugir de perseguição de Apolo, Daphne pediu a ajuda do pai, que a transformou em uma planta, o loureiro. Apolo chorou por ter perdido Daphne e jurou que a levaria para sempre consigo. Por isso, desde então, a coroa de louro se transformou em símbolo do deus Apolo. Todas essas óperas que vocês vão assistir normalmente, principalmente essas que são mais antigas, você vai ver que sempre tem muita semelhança e são peças muito românticas e com história normalmente até que simplificada. Muito porque como a história é cantada de uma forma muito extensa, então você tem pouco espaço para tentar desenvolver um enredo muito elaborado. Por mais que a peça tenha quatro horas de composição, às vezes um trecho, uma cena em específica da ópera, ela leva 40 minutos para ser desenvolvida, porque ela é realmente muito devagar. E isso não é um problema, isso na verdade é o ponto alto da própria ópera, né? É você sentir, você elaborar aquele momento, aquela paixão, no caso, ou aquele sofrimento durante muito tempo, para que isso fique claro. Então, normalmente as óperas, por ser dividido já em quatro atos, acontece às vezes desse ser dividido em quatro atos e ser dividido mesmo em umas seis, sete cenas, no máximo. Então, você pensa em uma peça de teatro, às vezes uma cena é super rápida, uma cena de discussão, alguma coisa que está acontecendo. Na ópera, ela já é um trabalho muito mais extenso. Normalmente os diálogos de uma ópera são muito mais expositivos do que de uma peça convencional, porque você não tem o cenário, você até tem o cenário, né? Mas você não tem muito desenvolvimento de história, então às vezes você tem que falar o óbvio dentro da ópera para com que aquilo seja entendido para o público que está assistindo. E hoje a gente tem aí pelo mundo espalhado peças de óperas que são utilizadas em centenas de lugares que às vezes a gente até não imaginava, né? Desde do rock, do pop, todas elas... todas não, né? Muitas delas às vezes vêm de inspiração de alguma peça de ópera, cinema, muitos, muitos. Tem quantas histórias já não foram recontadas e recontadas que vieram de óperas. Então, eu vou tentar no próximo... tentar não, né? No próximo vídeo que eu fizer, que eu vou gravar hoje, inclusive, eu vou falar, tentar falar um pouco até da dica de como você assistir uma ópera ou de algumas peças que são legais para você que não tem o costume muito de assistir e falar um pouco mais a fundo sobre a ópera dentro da cenografia. Mas aqui a gente tem um ponto de ruptura dentro do teatro e da própria cenografia e nos próximos vídeos a gente vai conseguir destrinchar isso e trazer um pouco mais detalhado o que foram essas mudanças, né? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Agradeço por ter assistido até aqui, principalmente se esse vídeo foi dividido em duas partes ou não. E uma parte é complemento direto da outra, então se você assistiu essa segunda parte, não deixe de assistir a primeira, porque provavelmente ela acabou do nada. E de novo, vou pedir, se inscreva no canal, curta o vídeo, comente se você tiver alguma dúvida, algum apontamento, às vezes até uma dica que tenha passado, que eu deixei passar, que possa acrescentar aqui e siga o canal, né? Se inscreve, isso ajuda muito. E eu agradeço de novo, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais. Tchau, tchau!